Nós aguardamos aqui hoje o senhor José Carlos Cossenza para falar sobre a diretoria de abastecimento da Petrobras Ele que substitui o Paulo Roberto Costa E ontem foi enviado do Rio de Janeiro e chegou hoje de manhã na CPMI Esse atestado médico dizendo da sua necessidade de ficar ausente 48 horas por intercorrências clínicas Não sei se não é corruptícia aguda pelo que a gente percebe, até porque este atestado está adulterado No primeiro momento o atestado foi apresentado sem a CID respectiva E como médico cuidadoso que sou, quando um atestado médico vem com um quadro de sinais e sintomas abrangentes Eu queria saber, até por dever de ofício, informar aos membros da comissão qual era realmente a intercorrência médica E a intercorrência foi uma hipertensão arterial primária O atestado apresentado pode ser verdadeiro, mas no mesmo atestado há adulteração com letras diferentes Portanto é um documento adulterado, um documento fajuto que precisa ser investigado O fato de ter a letra diferente, que nós haveremos de tomar as providências como afirmamos publicamente na CPI Merece efetivamente uma apuração Eu tenho certeza que depois do domingo esses ânimos irão ficar mais calmos e nós poderemos conduzir o processo de investigação com mais tranquilidade, com mais firmeza e com mais profundidade O que não foi possível nesse processo, nesse período, em função desta tensão pré-eleitoral Estou necessitando compor o mínimo quadro de presença dos senhores parlamentares numa sexta-feira, acho muito difícil Também vou avaliar a condição de saúde do senhor Cosenza, que apresentou um atestado método Estou necessitando compor o mínimo quadro de presença dos senhores